Foi entregue hoje um novo trecho do metrô de Salvador, que quando ficar todo pronto vai ter 23 estações e 41 quilômetros. Um investimento de 3 bilhões e 600 milhões de reais por meio de parceria público-privada e do programa de aceleração do crescimento. Na inauguração, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo vai continuar investindo no que faz diferença na vida das pessoas. A estação Pirajá faz parte da linha 1 do metrô. Tem acessibilidade completa, um piso tátil, essas marcas no chão, elevador e catraca, além de bicicletário e sistema de monitoramento por câmeras. Tem integração com esse terminal de ônibus e os passageiros contam que a novidade vai facilitar o dia a dia. Principalmente as pessoas que trabalham, as pessoas que acordam cedo para trabalhar, vai facilitar bastante, né? Aí vai ser bom para todo mundo, né? Você chega rapidinho, né? Não demora para... não tem trânsito, garrafamento. No instante você está pegando o seu trabalho rapidinho, né? A estação Pirajá fica em operação assistida, sem cobrança de tarifa e com horário reduzido de funcionamento até abril de 2016. O projeto total do metrô baiano prevê 41 quilômetros e 23 estações. As obras devem ficar prontas em 2017. São duas linhas. A linha 1 tem 18 quilômetros de extensão e 10 estações, da Lapa até Águas Claras Cajazeiras. Oito já foram concluídas e estão em operação. Já a linha 2 vai ligar a capital baiana até a cidade de Lauro de Freitas, passando por pontos importantes, como rodoviária e aeroporto, por exemplo. Segundo a CCR Metrô Bahia, que administra o sistema de transporte, 21% das obras estão concluídas. Vão ser 13 estações ao longo de 23 quilômetros de extensão. Tem seis trens em operação e 34 novos já foram encomendados. Ainda tem 10 terminais de ônibus integrados ao longo do percurso. Quando totalmente concluído, o metrô da Bahia vai transportar 500 mil pessoas por dia. Tem horas que às vezes a gente para e não acredita ainda, ainda não caiu a ficha de que estão vivendo uma nova era, né? Com a questão da mobilidade. Hoje a gente pode dizer assim, eu estou vivendo numa cidade que está caminhando para uma cidade de primeiro mundo. O metrô foi concedido à iniciativa privada em 2013. O grupo CCR Metrô Bahia deve operar o sistema até 2043. As obras geram cerca de 6 mil empregos diretos e quase 15 mil indiretos. O que nós estamos fazendo em Salvador e que garantiu transformar em realidade a tão esperada linha 1 do metrô, porque nós trabalhamos, porque nós nos esforçamos, porque o governo federal e o governo do estado tiveram um interesse único, que era o bem do povo de Salvador e da Bahia, nós temos de aplicar para o Brasil. É essa, é essa a chave da questão, trabalhar juntos. E tendo claro com o interesse do país, todos nós agirmos para melhorar, para garantir a democracia, para gerar crescimento, para gerar emprego, para gerar renda.